Respiro fundo, fico paralisado Olho pro nada, procuro entender O ódio de si mesmo, alguém com uma revolta mais forte Não ganha o seu perfil, a cafeína é o que me consola Tudo seria fácil, se o seu tempo voltasse E tudo isso passasse, fico em paralisia Fico em paralisia Moro licio Paralisia E eu vivo de ação, sem conexão Sem laços ou amarras, sem ângora, sem nada E eu vivo de ação, sem conexão Sem laços ou amados Sem ação, sem nada Sem ação, sem nada Sem ação, sem nada 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 Sem nada